Eu vou dançando sem você Só com o vento e a chuva Tão pouco amor, nem dá pra ver Eu danço, danço sem você 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 Pra sua amiga ela é santinha Dá uma de incubado E bolando ele é fogueta, sentando é fenômeno Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Esse é o bandido do Flamengo Só moleque porra, mas tem coleção de black Tipo o cartão de sinal Dicando pra lomba, fica a vontade de peranhar Hoje tem bala no mundo Só vaca, césar, amiga, pra sentar o pastinho Fica a vontade de bandida Isso é a Catarina Fica a vontade de bandida Isso é a Catarina Fica a vontade de bandida Isso é a Catarina Eu vou dançando sem você Só com o vento e a chuva Tão pouco amor, nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Mas a amiga ela é sotinha Dá uma de incubada E bolando ela é fogueta Cê tá nem fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Esse é o bandido do Flamengo Só moleque porra, mas tem coleção de black Tipo o cartão de sinal A América não falou pra ficar a vontade de peranhar Hoje tem velho no mundo Só vaca as suas amigas Pra sentar o faxinho e moço Fica a vontade de bandida Isso é a Catarina Fica a vontade de bandida Isso é a Catarina Fica a vontade de bandida Isso é a Catarina É esse É esse Canal do Flamengo Dá um look Que aqui é só lançamento do lado Hum 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 Ha 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 ha